Fala garotos, é mais um vídeo de um vídeo com mais um vídeo de Petsulator 6 E hoje, cara, estamos aqui, tá? Que tá na atualização aí do pet, tá? Temos novo ovo hacker Chegou aí, ó E essa parte aqui Que são Novos pets, cara Olha isso daqui, mano Eu já comprei E, mano, eu vou Até vou fazer um vídeo fazendo ele gold, velho Eu quero ver a força dele gold Acabado vai dar mais de 20 bilhões Ou seja, vai ser mais forte que o meu elfo E eu quero ver ele em Rainbow, tá? Então eu vou tentar conseguir ele em Rainbow esse ano, velho Tomara que aquele coisa ali seja permanente Ou seja, ele pode Ele não acaba, ele nunca vai sair dali Porque aí a gente vai conseguir Sim fazer o Rainbow daquele pet, velho Ele normal dá 11 bilhões Quase a força do The Green Reaper Darkman Tipo, só falta 4 bilhões de diferença Do The Green Reaper Pro 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 esse pet aqui Esqueci o nome dele É HackerHackon HackerHackon E também ele tem a mesma Quase a mesma força Desse pet aqui, ó Só de 3 bilhões de diferença E também chegou novas áreas A Glitch Que é essa área aqui, tá? Custa 550 milhões E a Rack Portal E a Rack Portal Que custa 7 bilhões e 500 milhões por aí Bom, aqui na Rack Portal Tem um monte de baú Só baú De 3.500 De 3.500 trilhões, tá? Ou seja, dá em cerca de 3, 4 trilhões Três, 4 trilhões E 500 trilhões De força, tá? De força não De vida Tá bom? E também chegou um novo Rogicat Que também tá bem difícil de conseguir Porque, mano Ele não tem muita gente Não tem mais de 10 pessoas Da última vez que eu vi Não tinha mais de 10 pessoas Com esse pet Sinceramente, esse pet aqui É o mais raro Que até agora Acho que o Rogi Pegasus Talvez, não sei Mas ali Por enquanto, é RogiHackerCat 42 pessoas Ele mudou Tem o RogiFlorist Wevern Ou seja, lançou dois Novos RogiCat E esse pet E esse pet É esse daqui, mano Exclusive pet egg Que você gasta Robux Nele Mas também Vamos tentar encontrar aqui O RogiPegasus Calma aí Aqui, ó Já vi Tem muita gente A ponto de não aparecer Então acho que Esse é o pet mais raro Do jogo Até agora Sem ter muita pessoa com ele Mas peraí Vamos ver Aqui Tem esses nossos pets aqui Que lá chegou Que é o KeyboardCat O NaturiDragon E esse pet aqui Que é o seu nome Quer dizer Deixa eu ver Não, esse daqui não Wicked Opa Wicked Empires Então ele deve ser lá no Igual aquele ovo de um bilhão de moedas Não sei Por aí Deixa eu ver se tá aqui Wicked Empires Ah, tá aqui no Limited Time Pets Aqui mesmo Tá Mas vamos lá, cara Olha aqui Já juntei aqui 3 bilhões E eu vou tentar fazer o gold Pelo menos Até amanhã Tá Porque é bem fácil Ganhar moedas A ponta Por causa dessa atualização Né É muito fácil Ganhar dinheiro Eu consegui 10 bilhões Em menos de 10 Não Em menos de Uma hora Eu consegui 10 bilhões Então tá fácil Porque pra mim Eu conseguia Eu nem conseguia 10 bilhões Eu passava dias E dias E dias Mas agora tá fácil Fácil e fácil Então vamos aqui Comprar, né 3 bilhões De gemas Lembrando pra você Desbloquear essa área Vai ter uma Parede Bem aqui, tá Vai ter uma parede E pra você Abrir essa parte Aqui Você precisa gastar 10 bilhões E 500 mil Gemas, cara É muita coisa Mas vamos lá Abrir Vamos abrir aqui E vamos ver O que vai vir Hacker Hackon O que a gente Tava precisando Ou é diferente Não, é o mesmo Esse a gente Precisa de um Agora a gente Só falta Dois desse Hacker Hackon Pra gente poder Fazer um goldzinho Dele E vamos ver Se ele Ultrapassa Fácil, fácil Esse meu Elfo Darkmare Tá bom Aí vocês me perguntam Por que Eu não estou usando O Elfo Darkmare E esse bichinho aqui Por que Bom Basicamente Esse pet aqui Ele tem magnético Ou seja Posso ficar de qualquer distância Ele vai pegar Pegar a moeda Pra mim Assim Estou pegando Aqui E o baú Tá lá 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 Trás Tá bom Então por isso Que eu uso Esse pet Aqui Tá Também é mítico Bem Tipo assim É uma raridade Onde você Consegue Fácil Mas ao mesmo Tipo difícil Entendeu Bem explicado Mas é isso Mano Essa foi A atualização Do Péssimo Leto X Olha ali Você pode ver Que até Mudeu Mudeu Muito Por causa Dessa atualização Estava com 100 bilhões Ainda Estou com 446 bilhões Por causa Dessa atualização Que tá Muito Muito Daora E também Tá deixando As pessoas Muito Fortes Então Mano Já que você Tá noob Entra aí No jogo E vai jogar Pra você ficar Forte Por causa Dessa atualização Que tá Insana Demais Um pet Normal O comum O início O pior pet Daquele O que dá 11 bilhões 11 bilhões Não tem Entender É 11 bilhões Tipo Não é O elfo Que tem 1 bilhão 1.7 bilhões Não é 11 bilhões Ou seja Ela é mais Forte Que Esse pet Aqui O alien Arrest Rainbow Então aí Cara Joga aí Pra você Ficar forte E no próximo Vídeo Eu vou gravar E pegar Nesse pet Gold Aí Que tá Bem aqui O hacker O hacker Hacker Nossa Vídeo Não vai Apressionando Ele Mano É sério Ele é Raro Com 11 bilhões Então Mano Se você quiser Forte Ficar forte Joga Pra você Ficar Um Bolado Nesse jogo Ficar Muito Muito Forte Tá bom Então é isso Nossa Vídeo Não dá pra contar Quanto está bom Já fiz Eu falei Mas tudo bem Então é isso Vídeo Se você gostou do vídeo Já se inscreve Deixa o like E é isso Vejo vocês Em próximo vídeo Talvez Tudo bem Gás Talvez Pet Então é isso Beijos E até